A tradicional feira hippie de Goiânia estava bem movimentada neste domingo. Tinha até gente de fora do estado que veio gastar aqui. Levar novidade para os parentes. O casal Luana e Reginaldo veio de Trindade fazer compras e estão tomando os cuidados necessários. Já tem tempo que a gente não saía nada. E assim, criança pequena em casa, cresce, precisa de roupa. Então a gente aproveitou que não ia trabalhar e a gente resolveu vir. Domingo é o dia ideal? Ideal, porque tem a folga no domingo, tem que vir no domingo. A gente pensou até que estava vazia, mas pelo jeito, acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Para o feirante, o movimento em plena pandemia estava até bom, mas não chega nem perto do que era no passado. Está uns 40% do que era antes da pandemia. Ainda tem que melhorar muito. Na semana passada, a prefeitura de Goiânia chegou a anunciar uma portaria que diminuiria os dias de funcionamento da feira hippie. Extinguindo o domingo. Porém, depois de um apelo dos trabalhadores, a prefeitura voltou atrás e deixou com que a feira hippie funcionasse dois dias. Sábado e domingo e não mais na sexta-feira. Porém, o que os feirantes querem mesmo é continuar trabalhando por três dias seguidos. A começar pela sexta-feira. Até porque os nossos clientes que compram um pouquinho atacado, compram na sexta-feira. Então, para se manter o feirante em pé dentro da feira hippie, nós precisamos desses três dias. Mas o que ficou decidido por enquanto é que a montagem das bancas começa na sexta-feira às oito horas da noite. E o funcionamento das seis da manhã de sábado até às três horas da tarde de domingo. E a escolha entre funcionar sexta e sábado, ou sábado e domingo, tem dividido a opinião entre os feirantes. A preferência é da sexta e sábado. Porque sexta-feira a gente consegue vender muito na tacada, ainda tem muito sacoleiro. No sábado, aí no domingo eles já foram embora. E a gente vende só varejo. Detalhe, na sexta é o dia até às seis da tarde. E no domingo é no máximo até duas da tarde. A gente perde o dia. Enquanto a Praça do Trabalhador está em obras, as bancas continuam sendo montadas nos arredores, com algumas barracas mais afastadas. A previsão é que até abril os feirantes possam voltar a atender como era antes, com mais espaço e dentro da praça. Tomara Deus, né? Que volta, né? É o que a gente está esperando.